Olha, são 7 horas e 58 minutinhos, vem pra cá Beto, porque a gente vai mostrar agora ao vivo, vamos direto para a maternidade de Santa Mônica. A nossa equipe foi chamada porque mães denunciam a falta de materiais. Eu quero saber se isso procede, é a falta de materiais básicos para atendimento. Olha, essa denúncia é grave e precisa ser apurada, por isso que Bruno Protasio está exatamente ao vivo para mostrar essa situação. É com você. É, Tiago, e procede mesmo, a denúncia das mães é da falta de seringas, falta de máscaras, falta de luvas, materiais básicos para os atendimentos dos bebês que estão na UTI aqui da maternidade Santa Mônica. Nós vamos conversar com algumas dessas mães, primeiro está aqui a Angélica Silva, que o bebê dela tem 3 meses. Angélica, como é que está a situação aqui? Olha, a situação é o seguinte, está faltando tudo, está faltando gado, está faltando luva, está faltando seringa, está faltando tudo. A verdade é essa. O meu filho fez uma cirurgia, graças a Deus está se recuperando bem, mas ele está prestes a fazer outra cirurgia, E aí, como é que a gente fica? Será que o meu filho vai usar a mesma seringa para se alimentar e para a medicação? A mesma seringa? Porque já faz 24 horas. Aí ele vai ficar com a mesma seringa a ponto de pegar uma infecção. E aí, como é que vai ficar essa situação? Eu não posso aceitar isso porque tudo que acontece aqui, a gente paga nossos impostos. Nós pagamos tudo, meu filho. É a água, é tudo. Aí eu mostro os impostos que estão acontecendo com isso. Aí, como é que o meu filho fica? Chega o dia da cirurgia do meu filho, aí o meu filho vai ficar usando o quê? A mesma seringa, a mesma luva, a mesma tudo? Não, não pode. E eu não admito também ninguém tocar no meu filho sem luvas. Não posso, isso não pode estar acontecendo de jeito nenhum. E a Bianca também que está aqui do lado, a Bianca da Silva, seu bebê tem 2 meses, né? Isso também é a mesma situação? É a mesma situação, ela passou por uma cirurgia, quando voltou da cirurgia teve uma infecção. E está essa coisa de usar a mesma seringa, não tem roupa para o funcionário, né? Veste as mesmas para pegar nosso bebê. Eu não permito também, porque minha filha está em perigo, ela está entubada, viu? E eu não permito, eu estou com o vídeo aqui para o senhor ver, está faltando fralda, está faltando tudo. Tudo nesse hospital. As mães estão tendo que comprar? As mães estão tendo que comprar, a gente está tendo muito gasto, de lá de ter gasto aqui fora, tem gasto aqui dentro, comprando seringa, comprando fralda, viu? E a gente quer resolver esse problema, que a gente não vai ficar com o nosso filho nessa situação. A gente ou resolve, ou fecha esse hospital, porque a gente não vai estar com o nosso filho. Aqui, eles estão graves. E para estar aqui, para ficar mais grave, não é condições. Os funcionários, tudo com a mesma roupa, para pegar nossos filhos. A gente também, sem roupa, sem lençol, quando vai botar nossos filhos, vai tomar banho, vai achar a mesma roupa, não adianta. Sem máscara a gente está. Os funcionários, a mesma coisa. A gente não permite isso, minha gente. Os funcionários estão revoltados também com essa situação. E a gente vai mostrar também que a situação da Maria Luísa, a preocupação é que o seu bebê também vai passar por uma cirurgia. Vai, ele vai passar por uma cirurgia, só que ele precisa estar mais estável, que ele teve uma infecçãozinha no coração. Aí precisa melhorar para poder fazer a cirurgia. Mas como é que ele vai melhorar tomando leite na mesma seringa o dia todo? Se ele piorar da infecção, aí como é que ele vai poder operar? E todas que estão aqui estão nesse mesmo sofrimento. Faltando material, algumas que têm mais condições vão e compram. E outras que não têm, vai fazer o quê? Ver o filho morrer, precisando das coisas sem poder dar? Tem mães que não têm condições de comprar seringa na farmácia. A gente não tem dinheiro, não tem condições de comprar essas coisas que eles precisam, que eles que têm que resolver essa situação. E a gente vai confirmar isso, inclusive, agora também com os funcionários. Eu agradeço as mães que conversaram com a gente. A gente está mostrando, todas aqui são mães, Tiago, que saíram da maternidade para conversar com a nossa equipe e expor a situação. A gente vai mostrar, a gente não vai identificar os funcionários. A gente vai conversar com eles aqui. Eles toparam conversar com a nossa equipe de reportagem sem aparecer. Nós vamos ouvir um porta-voz aqui que vai falar com a gente sem ser identificado nesse momento, mas confirmando. O grande problema hoje aqui são a falta de materiais? Exatamente. Já tem semanas que a gente vem trabalhando sem insumos, faltando seringas de 5ml, 10ml, 20ml, para fazer grandes medicações com grandes volumes, para fazer a administração da oferta do leite das mães. E muitas vezes, sendo que até, infelizmente, reaproveitar. E isso fica a visão delas, elas estão vendo. Mas isso é uma forma de a gente não negligenciar o nosso trabalho, porque se a gente não presta assistência, mesmo sem condições, nós estamos negligenciando. Então, assim, a gente acaba fazendo com o que nós temos ao nosso alcance, mas nós estamos sobrecarregados. Somos profissionais que estamos adoecendo mentalmente, porque é uma pressão psicológica muito grande. A gente tem que estar dando com a situação constrangedora, com as mães nos perguntando. Hoje mesmo, uma mãe chorando, veio nos perguntar o número da polícia para denunciar, o número de farmácia para ligar para comprar seringas, perguntando agulhas, que nós só temos agulhas de insulina, que é uma agulha 13 por 4,5, que é muito fina para você aspirar medicações, para diluir. Fomos informados agora, na hora da troca do plantão, para os nossos colegas, que acabaram as máscaras cirúrgicas, então vamos ter que passar provavelmente 12 horas ou 24 para quem vai dobrar o plantão com a mesma máscara, ou estar descartando as máscaras N95, que é muito caro, é um absurdo a gente ter que estar usando coisas desnecessárias, podendo o nosso governo providenciar o que, de fato, precisa. Sabe quantos bebês, mais ou menos, têm internados nesse momento, em média? Aproximadamente, acho que temos uns 19 a 20 bebês na UTI, mas temos também a UCI, que faz parte, e que também falta material para eles, entendeu? Então, assim, está muito complicado para a gente, roupas, para a gente entrar na UTI, não tem, demora a chegar, então isso atrasa procedimentos, e os médicos continuam prescrevendo, né? E a gente, o que a gente pode fazer? Ou a gente faz, né? Ou a gente vai ser denunciada por negligência, então acaba que a gente tem que fazer, a gente não aguentou mais, as mães também viram isso, hoje foi assim, chegou a um ponto extremo, certo? E a gente quer, das autoridades do nosso governador, do secretário de saúde, que eles tomem providência urgentemente, porque isso é um problema corriqueiro, é constante, e a gente não quer que só resolva, durante uma semana, daqui a um mês, melhora, depois volta novamente. Por que nos outros hospitais tem, e aqui na Santa Mônica está essa falta? Por que não tem para a gente? Eu agradeço mais uma vez pelas informações. Então, Tiago, é uma situação que está muito complicada por aqui, segundo a denúncia, são constantes, são as semanas passando por esta situação, e lembrando que a nossa produção entrou em contato com a assessoria da maternidade, mas até o momento nós não tivemos um retorno, o espaço fica aberto, mas aqui nós ouvimos tanto os profissionais que trabalham aqui na maternidade, quanto as mães dos bebês que estão internados. Eu volto com você.